Muito bem, encerramento da festa da Padroeira de Lércio Antuleno, Nossa Senhora das Vitórias. E eu estou aqui com o padre José Sebastião Costa, ele é o administrador paroquial da Futura Matriz, que leva o nome da Padroeira. Claro, pouco mais de um ano, nasceu no seu coração a vontade, o sonho, o desejo de reconstrução da Futura Matriz. Hoje, passadas em nove noites, da festividade da Padroeira, como é que está o coração do padre Sebastião, vendo um sonho lá de trás, totalmente real? O meu coração está feliz, foi um projeto desse grande e nós conseguimos concluir. Então, realizando a festa da Nossa Senhora das Vitórias, na igreja recém-inaugurada, é com muita alegria que eu me sinto nesse momento. E eu acho que todos nós que fazemos parte da igreja católica aqui, também estamos felizes, estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. e nos proporcionar viver, ter saúde, trabalhar e poder contribuir para que esta obra de hoje, de setembro, está concluída. E aí, agora é uma nova caminhada. O professor, eu não faço um tempo enquanto é que eu levo. Eu, particularmente, tive que praticar mais uns 10 anos. Mas, com os planos de Futura agora, eu falo enquanto estiver por aqui. Pois é, como você estava falando, aproveito, nós que fazemos parte da Deus Sérgio Nazaré, temos 6 anos à frente de uma paróquia ou de uma área pastoral. No meu caso, eu farei no dia 25 de janeiro, 6 anos que estou aqui. Então, a partir desta data, a gente fica à disposição de uma transferência do nosso bispo, de Dom Francisco. Então, é muito normal, é comum que isso aconteça. Mas, enquanto isso, eu vou vivendo, trabalhando com o meu, como se fosse o primeiro dia que eu cheguei aqui. Vamos voltar a todas as atividades missionárias, pastorais. Vamos dizer assim, vamos aproveitar até o dia que o bispo me chamou. Reconstruí-la a igreja e, a partir deste domingo, também há mudança dos horários de missa. Isso. A partir de amanhã, primeiro domingo de outubro, dia 6, as missas aqui na Matriz passam a ser todos os domingos, às 7h30 da manhã. E à noite, às 19h. Inclusive, eu aproveito, eu esqueci de falar, na igreja, que amanhã à noite não teremos missa aqui, só de manhã, às 7h30. Todos os domingos, às 7h30. E a missa de lá de Tamboricinho passou a ser às 17h. Todos os domingos, às 17h. Pai, eu quero me agradecer, quero o parabenizar, só espero uma coisa. Eu não queria que chegasse, mas quando chegasse, o senhor saiu do atleta, não esqueça de me avisar. Porque eu estive recebendo o senhor, não oficial, mas fui lhe recepcionado e quero estar também, quando o senhor for dizer tchau, do atleta. Pois é, com certeza, o senhor é meu amigo, a gente está sempre junto e ao sair oficialmente o bispo, anunciar e passo a dizer na igreja, passo nas redes sociais, a você, com certeza, qual o dia que a gente vai deixar a cidade perder por é, como administrador. Mas eu espero que eu possa voltar muitas vezes aqui como visitante, com a graça de Deus. Bem, eu quero agora encerrar dizendo, quase sem baixão, que somos de fé diferente, não é? O senhor é evangélico, o senhor pastor é evangélico, o senhor é padre da igreja católica, mas eu sempre disse ao senhor que maior é o que nos une do que o que nos separa. Então, que Jesus te abençoe a sua vida, lhe dê muita saúde e sustentam o senhor pelas pontas e mãos dele, para que o senhor siga esse seu chamado por muitos e muitos anos. E que essa amizade não acabe com a sua saída daqui, que eu estou dizendo como se o senhor já fosse embora. Mas eu quero que o senhor passe bem mais tempo aqui. Parabéns por tudo, muitas vezes tem que ser rígido, mas é assim, senão as coisas não há. Pois é, sinceramente, a gente é amigo, a gente tem um Deus único, um Senhor, salvador de todos os homens, aquele que crê no seu nome. E a gente também vai continuar, na minha aposta, eu quero que você esteja lá, não sei nem se a gente está falando isso, mas vai acontecer, você esteja lá, assim bonito como está hoje, para também conhecer o lugar que futuramente eu serei transferido. Eu agradeço muito a sua presença, a sua cobertura aqui, a sua amizade, o seu amor, pelo trabalho de divulgação, e levando as informações do nosso município de Tretoré, a todos os internautas. Que Deus te abençoe também, que Deus te abençoe, que você tenha um serviço missionário, de muitas bênçãos na sua igreja, que continue com a sua passada, do seu rebanho aqui nessa cidade, e que a gente continue junto, na graça de Deus. Está aí, e assim eu concluo todo o meu trabalho aqui, direto da futura matriz de Nossa Senhora das Vitórias. O Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão comigo. Boa noite, que Jesus abençoe a todos, e um beijo no coração de todos.